Todos os Brawlers que mudaram no novo balanceamento, em outubro de 2024. Squeak, dano do ataque principal aumentado de 1080 para 1160. Maze, dano do ataque principal aumentado de 1280 para 1400. Penny, alcance do ataque principal aumentado em 8%. Maze, aumento na velocidade do ataque principal em 20% e aumento na velocidade do super em 19%. Meg, saúde reduzida de 4000 para 3500. Kenji, acessório sushi curativo, reduzido de 75% para 50%. Devo, taxa da carga do super reduzida em 27%. Mortis, taxa de carga da hipercarga reduzida de 50% para 40%. Gail, dano do super reduzido de 820 para 600. E taxa de carga da hipercarga reduzida de 30% para 25%. Chester, saúde reduzida de 3700 para 3500. E dano bônus de pet o sino, reduzido de 200% para 150%. Moe, taxa da carga do super reduzida em 20%. E dano do ataque principal, reduzido de 600 para 540.